A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Chibu-bá-kê-ná-có-ra-có-ra Pá-nê, pá-nê-câ-nê Pê-cê-ca-có-nê-nó-ná-nó-kê Pá-nê, pá-nê-câ-nê-pá-nê Pá-nê-câ-nê-câ-nê Em fã, minha vida, o amor está a paz e não me lembro Eu não me lembro, eu não me lembro Eu não me lembro, eu não me lembro Eu não me lembro, eu não me lembro Amém. Amém.